Fala galerinha do YouTube, voltando aqui com mais um vídeo, um jogo indie, um jogo do site NKGAMES chamado Romance and SoulGamer, esse jogo tem vários jogos desse mesmo estilo, que eu acho foda, estilo de jogos Point Creek. Então, tô trazendo esse vídeo sobre esse jogo, porque um amigo meu pediu pra eu mostrar como gerar, e eu mostrando pra ele e não consegue entender, então ele pediu pra eu fazer isso em forma de vídeo. Se vocês não souberam sobre esse jogo, ou nunca tinham jogado, ou que já jogaram e não conseguiam zerar, espero que vejam esse vídeo até o final, e que gostem dele, né? Então, bora começar. Esse jogo aqui eu acho um dos melhores do site. Tem uns toques que são bons também, mas sei que foi o primeiro que consegui zerar dentro dos outros. Esse aqui eu acho especial. Então, bora ver aqui a intro. Hello Homer. O chapo tá aparecendo de Google. Foda. Como vocês sabem o meu nome? How is possible? Eu vou passar a intro, começar logo o jogo. Deixa eu me situar aqui a pouco. Não, não era pra me ter vindo pra cá. Eu vou me matar, vão fumar em mim. Não, jogar a fumaça do cigarro no Homer. Então, vem pra cá. Abrir aqui, pegar o cachorro, pegar o boliche, vem pra cá, pega o porco, pega o boliche e taque aqui no vidro, pra matar a morte. Porque se não, se você tentar sair, a morte vai te levar pro céu, pro inferno. Não vai dar em nada. Você vai acabar voltando pro mesmo lugar. Estravei mais de cinco lugares no mapa. Agora eu posso sair. Bora Homer. Só que fosse não é obrigado você pegar, não. Você pegar só se você quiser. O importante é que pegar essa... Essa... Essa manta da morte. Agora... Se eu me situar aqui. Look. Ainda não... Pampada. Balão. Faz um tempo que eu não jogo esse jogo, então eu não me recordo assim totalmente o que eu tenho que fazer, só depois do jogo eu vou lembrando. Taverna do Morro, vou pegar a escada aqui atrás, vou entrar aqui. Ah, eu sei o que tem que fazer aqui agora, fale com o Moe, segunda opção, dê a manta pra ele, ele vai vestir, ele vai ficar com os poderes da morte e vai começar a matar todo mundo, se eu não me engano é isso que acontece, é isso mesmo, matou o bebo, matou a mulher ai, matou o cara, matou a outra, e no final olha o que o burro faz, e se mata, eu vou pegar o batom, pega esse negocinho ai, pegar um copo com água, vou pegar esse aqui, botar o batom na gata, e sem bagulho aqui, é, daqui, tem isso aqui, toca o Maradona, o que você ta fazendo aqui, eu falo que ele não ta com sede ai, dei a água pra ele, e agora ele vai chutar, ele chuta e mata o bandido que ta lá dentro, roubado, ai deixa você entrar, ai como você matou ele, ele vai te dar a fralda, pegue ele, ai a gente vai voltar aqui pra comprar esses, esses itens, só que eu bora aqui na igreja primeiro, não, pera ai, primeiro eu tenho que falar com o padre? acho que eu tenho que falar com o padre, não, hã? por que eu não ta indo? bota no chão homer, bota aqui depois, deixa eu pôr ai, vou mostrar a gata pra ai, só a gata aqui, só a gata aqui, eu sei que ele vai dar o boné dele, e seus óvulos, cara, eu vou pôr isso aqui ó, eu vou pôr isso aqui ó, eu tenho que colocar isso aqui, ah não, eu to bestando, tem que botar a corda dentro, depois que eu, depois que eu boto, perdendo tempo aqui com besteira, eu pego o macaco, agora o cara fica feliz, isso ai, isso aqui, eu boto, aqui, boto aqui com a casa do homer, tá que spawn de água aqui no, no maluco aqui, me desse, money, e o cara ainda dá a pena, se ele é, eu tenho que ir na loja, agora dou dinheiro pro cara, agora vou poder pegar, aqui, eu volto com a minha casa, puxar paz e mulher de cerveja, pega na cara, agora eu estravei mais 3 lugares, não é 2, não é 2, é, aqui, boto óculos, boto chapéu, e, não doido, agora eu mostro aqui a carteira, aqui pro cara, eu vou mostrar, coloquei, eu preciso, quero entrar, aí que a gente vai mostrar a carteira, um cara é burro aí ó, o cara tá vendo que eu, eu não sou nem parecido com o cara, ele deixa eu entrar, agora eu tenho que maiar, agora eu tenho que maiar, olha o home bombado aí, olha o cara, olha o maipe, agora eu venho aqui, entro, para, como isso tudo, e volta segura, eu libero os demais lugares, menos os, o no meio, aqui, aqui vai ter um, um galão de, pó de tinta, pinti o gato de branco, cadê o gato? está aqui, volta para a igreja, e mostra o gato para a vé, ela vai trocar o gato, pelo esse, alicate, tesoura de, cinéve, esse treco aqui, daqui, eu vou para a loja aqui, bloco de revistas, morto de jedi, para o cara, ele troca isso, pela, pela roupa do Homem-Aranha, tem que pedir no banheiro aqui, tem que ir no banheiro aqui, tem que ir no banheiro agora, tem que pedir para o cara, pega isso aqui, pega o porco, peste o porco com a roupa da aranha, deixa ele ser picado pela aranha, aí ele vai virar o porco aranha, porco aranha, ele deve se lembrar dele, não é nenhuma coisa, olha a cara que ele fica, você não deve mental, caçando virar bacon, daqui eu vou, pra cá, vem daqui pra cá, não, não é aqui não, cara, me lembro, porque eu tenho que dar alguma coisa pra ele, agora o que, é complicado, ah não, tem que vir aqui na, peraí, peguei tudo aqui, peguei pelo visto, não, meu pau, eu sei que eu tenho que pegar alguma coisa, eu não me recordo o que é, eu acho que tem que vir aqui, até o ireto, O que eu tenho que fazer? Eu não me lembro Ah não, lembrei, lembrei, ainda falta um lugar para ver, foi que eu retiro Ainda não vim por aqui Tira do velho que se não ele ia dar uma tacada Aqui eu tenho que falar com o velho do pai do Homem O que você quer? Eu pego isso do velho, boto a dentadura dele no cachorro Parecendo um monstro Não, não é aqui Eu vou logo dar o bagulho aqui pro cara Ficar feliz Ah não, não é assim que entra Sinto que eu fiz merda Sinto que isso vai ser merda Lembrei, é merda mesmo Pega a chave aqui Pronto Agora eu posso ir lá pegar Agora eu vou lá, agora eu vou lá Deixa aqui E vamos przeci Pega a chave aí Não, não Por que é que medo? E aí Para ele Toca o meu bagulho aqui Pra eu poder acordar o cara Daqui eu mostro o maluco que eu prendi E olha o que acontece Se fodeu Agora eu vou pro lago Agora eu tenho que achar um peixe Que tem aqui Aí eu achei o peixe Eu mostro o peixe pro cara Não tem que falar com ele De novo Mas você fala com ele E eu mostro o peixe O que foi? Aí vai levar a gente pro último lugar Se eu não me engano eu peguei tudo Se eu não peguei tudo Fodeu Usei um porco-aranha aqui Spider-Man 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 Show de osso pro cachorro O osso com sonífero Tem que botar o sonífero no osso Ele vai comer e dormir O osso com sonífero Aqui, coloquem o bagulho verde aqui, porque se vocês entrarem logo, o carinha vai dar paulada em vocês, aí tem que fazer isso, ele vai pegar e ao entrar em contato vai virar uma borboleta. Agora entrem, peguem esse escudo, peraí, bota isso aqui na baladeira, não, não vai dar pra abrir, por isso vocês tinham que ter pegado essa chave pra poder abrir, entre, droga, deu branco aqui, o que que eu tenho que fazer, ah lembrei, lembrei, ele vai falar, pega a baladeira, dá o tiro ali, pegue o escudo e bote na luz, e matamos o salve-vampiro, e salvamos a nossa família, no caso a do Homer, e é isso, e é isso, e é isso, no caso tem dois finais, vou botar o primeiro, no caso é três, vendo tudo o que aconteceu, e achando engraçado, e é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se tiverem gostado, cliquem em gostei, se vocês tiverem gostando demais, favoritem o vídeo, isso vai me ajudar muito, e se você está vendo algum vídeo no meu canal pra primeira vez, se inscreva, para ficar por dentro de tudo que eu vou estar postando, e é só isso, e falou. E aí E aí E aí E aí Obrigado.